Antes de ir pro vídeo, eu quero saber de você aí que tá assistindo, se você gosta de comprar, gosta né, da coisa que caiba no orçamento Eu sou muito assim e eu descobri um aplicativo muito massa que é o AliExpress Gente, é o seguinte, com esse código aqui da tela, no AliExpress você vai ganhar 4 dólares a cada 5 dólares que você comprar Por exemplo, se você fizer uma compra de 5 dólares, você vai ganhar 4 dólares de desconto E com esse código que tá aqui, BR1111, se você fizer compras de 99 dólares, você vai ganhar 15 dólares de desconto Então, quem quiser, ó, tá aqui na descrição o link do AliExpress pra você baixar e comprar E gente, tá chegando 11 de novembro, o que é 11 de novembro, Virgínia? É a maior promoção que rola na China Então, é a melhor época pra você fazer compras, tá? Preço melhor que Black Friday, porque não é um queima de stock Não, é o dia pra você fazer suas compras 11 do 11 É esse o tema que usa lá no AliExpress Então, vai lá, ó Eu vou mostrar pra vocês, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês De um fone que eu vi lá, aqueles, a Reprod, sabe? Tá aparecendo aqui na tela De 494,31, ele vai tá por 133,47 Mano, então não perde a chance Também vai tá rolando sorteios Mega sorteios que a AliExpress vai fazer pra gente Vai tá tanto no meu Instagram, quanto no Instagram deles Vai tá aparecendo aqui na tela, pra vocês acompanharem por lá Não perde a chance, vai ser topíssimo E não perde também, gente Vai ser do dia 11 ao 13 Então você vai ter do dia 11 ao 13 pra fazer suas comprinhas Site super confiável Tá, aplicativo super confiável Acho que você já deve ter ouvido do AliExpress É coisa top mesmo Eu fiz várias comprinhas por lá Vocês não vão se arrepender Fechou? Tá aqui na descrição o link Vai lá, dica do ano, tá galera? Dica do ano Agora, bora pro vídeo Oi, amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo é de um vídeo muito, 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 muito legal Porque vai ser uma trollagem com o Pedro Afonso Sim! Gente, vocês tão percebendo uma coisa diferente? Vocês tão percebendo uma coisa diferente? Olha isso! Meu cabelo caiu Tô zoando Eu uso o Mega, né? Pra quem não sabe E já tava na época de fazer manutenção Então eu tirei pra fazer manutenção E só vou colocar o Mega mais à noite Porque, como vocês sabem A gente grava aqui de tarde E se eu fosse colocar o Mega Fazer tudo de uma vez Eu ficaria no salão até tarde E eu não consigo, né? Porque eu tenho outras coisas pra fazer e tudo mais Então eu estou com o meu cabelo curto Curto, curto E o Pedro não sabe de nada Então o que eu vou fazer? Eu vou falar com ele Que meu cabelo caiu Ele ainda não chegou aqui na casa de gravação Cheguei antes pra fazer isso E vou ligar pra ele E falar Pedro, meu cabelo caiu, velho Não sei o que, não sei o que E blá, blá, blá Eu vou mandar uma foto de coisa Uma da foto que eu tirei Uma foto que eu tava aparecendo aqui do lado pra vocês verem Tipo, quando não tava com cacho Tava tipo, tudo assim, ó Parecendo realmente que tinha caído Porque quando a gente coloca o Mega Tem que repicar o cabelo, né? Pra tipo, não dar Não dar diferença do cabelo e do Mega Pra encaixar no Mega Aí, tipo, repica assim Pra deixar bem fininho O cabelo Então, tipo, tava realmente Parecendo que o cabelo tinha caído E eu vou ligar pra ele Falar assim Vou te mandar uma foto aí no Whatsapp Olha aí, não sei o que, não sei o que E aí, quando ele chegar Eu vou tá com o cabelo assim Tipo, falar assim Enfim, vocês vão ver tudo o que eu vou fazer Eu vou posicionar a câmera escondida aqui no quarto E quando ele chegar Eu vou fingir que eu vou tá chorando Então, vai ser algo Vai ser uma trollagem muito massa Nunca fiz aqui Deixa muito like Eu sei que vocês gostam Quando eu trolo o Pedro Afonso Então, deixa muito, 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 muito like E 100 likes Pra continuar trazendo trollagens Aqui pro canal Gente, eu tô pensando Em invadir a casa dele Enquanto ele estiver dormindo Quem quiser isso Deixa muito like Pra eu tá trazendo aqui pra vocês Fechou? Juro que se tiver muito like esse vídeo Eu vou trazer essa trollagem pra vocês Fechou? Se inscreve no canal Estamos a sumar 4 milhões Falta muito pouco Pra gente chegar a 4 milhões E eu quero muito chegar Antes de 2020 Pra gente iniciar 2020 Com o pé direito Então vai Se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo se inscrever também E a gente começa o 2020 Com 4 milhões aqui E se vocês quiserem Eu também posso fazer algum desafio Lá no meu Instagram Tá bom? Me segue lá ArrobaVirginia Comenta aqui ideias de vídeo Tô sempre lendo Sempre deixando meu coraçãozinho E sempre fazendo as ideias Aqui pro canal Fecho? Ah! Ativa o sininho O YouTube Às vezes não notifica E pra você receber todas as notificações Você precisa ativar o sininho Porque sai vídeo toda terça, quinta E domingo às 7 horas da noite E agora é isso E agora é isso Vou posicionar a câmera aqui Em algum lugar que apareça o quarto inteiro Pra quando ele chegar A gente não perder nenhuma reação dele E vamos ver Ai gente, eu tô um pouco tensa Juro E eu ainda tenho que ligar pra ele Pra começar Todo o teatro Bora Vou ligar aqui pra ele Gente Porque né Tem que fazer o todo drama Antes Tomara que ele me atenda Ó Pedro Pedro Regina Regina Sabe o que que aconteceu, véi? O que que aconteceu? Calca Mãe, meu cabelo caiu, Pedro O que? Meu cabelo caiu, véi O que você tá falando? Como assim o cabelo caiu? Mano, eu não sei o que que eu vou fazer Tipo Caiu, meu cabelo, sem cabelo, véi Sem cabelo, só isso Você tá falando sério? Eu falo Não, não, você tá zoando? Juro, mano Calma, véi Calma, velho Calma Calma não, Pedro O que que eu vou fazer agora, véi? Já era tudo Tem que esperar É cabelo Vai crescer Calma Não vai, véi Olha como é que tá Eu vou te mandar Caiu, véi Eu tô sem cabelo, mano Não sei o que que eu vou fazer mais Tá muito feio, Pedro Então por quê? O mega, véi O mega acabou Tipo assim Eu tô sem cabelo Meu cabelo não aguenta nem mega mais Eu vou ter que ficar careca Onde você tá? Calma Onde você tá? Alô? Alô? Onde você tá? Eu tô aqui na casa de gravação, véi Mas eu não quero gravar Pedro 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 Eu já tô indo aí Já tô indo aí Já tô indo aí Você acalma, tá? Regina Tá bom, tchau Beijo Siguei na cara dele Mas enfim, gente Foi isso Já fiz o drama todo Ele já deve tá tipo Mano, acabou Mandei a foto do meu cabelo Tipo, todo Vocês viram aí? E é isso Agora eu vou posicionar a câmera E esperar ele chegar Porque aí quando ele chegar Eu vou tipo Tá com um cotoco assim E fica fazendo drama Drama, drama Depois eu vou soltar E aí ele vai ver Que tipo assim Eu acho, né? Porque ele não entende Esse negócio de mega Ele não sabe Que tipo, eu tirei pra manutenção Que tem que fazer manutenção Ele não sabe nada Ele acha que meu cabelo Agora é daquele tamanho Ele realmente Colocou na cabeça dele Queimou meu cabelo aqui Quando ele me ver assim Mesmo que meu cabelo Não tenha caído Quando ele me ver assim Ele vai surtar, eu acho Ou não? Não sei Vamos ver Vou posicionar a câmera E esperar ele chegar E aí eu volto Gente Eu ouvi o carro do Pedro Então já vou ficar aqui Impulsionada E chorando Eu vou ficar aqui Calma, velho. Olha aqui, velho. Não tem margada, velho, velho. Calma, calma. Eu tô feio agora. Feio, tá? Eu tô feio. Tá? Não, eu tô muito feio. Nossa, do jeito que você falou, eu achei que tinha ficado careca mesmo. Tá de boa. Não tem mais cabelo aqui. 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 Não tem aqui, velho. Mas o que aconteceu? Eu fui no salão, mexei, caiu. Caiu tudo. Mas que lado era médio? Mas não caiu meu cabelo junto. Tudo. Deixa eu perguntar. Tá feio. Deixa eu perguntar. Não. Vai. Tá feio, tá? Você vai me zoar aqui, Pedro. Deixa eu ver. Caiu tudo, velho. Calma, velho. Calma, velho. Não precisa chorar, velho. Calma. O cabelo vai crescer depois de novo. Não vai. Meu cabelo não cresce nunca. Cresce. Deixa eu ver. Não. Ai. 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 Eu não sei. Você é muito pôs aí, gente. Você é mentiroso. É catrícia para jogar o Skype. Não, olha. Nossa, tá de boa. Não, tá. Para de mentir. Para de mentir. Olha que tá de boa. Tá de boa. Para de mentir. Nossa, velho. Mas eu falei pela foto, eu falei, tipo, nossa gente, você falou, eu achei que a gente ia ficar careca, eu ia ficar careca. É gente, eu não falei com vocês, mas ele me mandou mensagem, eu achei que tinha caído mais e tal, mas você ia me amar mesmo, neném, da mesma forma, mentirosa, da mesma forma. Eu mostrei pra galera, que eu expliquei, mas você sabe o que aconteceu, tipo, você não sabe. Não, não tirei o Mega. Agora você tirou o Mega só pra fazer a trollagem? Não, isso que eu tô falando, eu não tirei o Mega. Ah, não? Eu fui fazer a manutenção, e aí eu iria, minha intenção era te trollar, o que você tá fazendo, o que você tá fazendo? O que você querendo ver aqui? Deixa eu falar, a minha intenção era te trollar de lá, eu ia, tipo, mostrar que eu tava sem e voltar com o Mega, pra quando você chegasse, eu, tipo, ah, trollei já com o Mega. Ah, é. Só que não deu tempo de eu colocar o Mega, porque demora, eu ia ter que voltar só de tarde, e você começa a gravação com o que você. Então você vai voltar com o Mega quando? Hoje de noite. Hoje de noite. Eu espero, você sabe o que é tempo. É, tipo, será? Neném, você não gostou, sim, mas eu gostei, eu achei que eu fiquei Princess. Eu gostei, eu gostei. Eu achei que eu fiquei Princess, você não achou? Você vai ver com o Mega? Não. Você vai ver assim em Mega? Mentira. É, porque quando passa a mão fica enroscando, aí eu prefiro sempre... Agora tá macinha, né, tipo... Gente, meu cabelo... Mas o Mega deixa você cabelão, né? É, e meu cabelo cresceu muito, tá? É? Meu cabelo cresceu, tipo isso aqui, ó. Ó. Aham. Mas... Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei pra galera que se eles deixarem muito like... Que isso, Vêder? Cadê o resto do cabelo? Ele faz isso, eu sou... Se vocês deixarem muito like, eu vou fazer outra trollagem. Vai? Vou. Não, eu tenho que vir no seu carro fazer trollagem. Não. Não, é sério. Não, você não tem que ir. Pode ficar com vontade. Não, próxima vez eu vou. Pode ficar tranquilo, você não tem tempo. Não, não, próxima vez eu vim, vou ensinar trollar. Não. Vou ensinar, vou ensinar. Gente. Você tem que entender que você aprendeu com o pai. Não. Aprendeu, aprendeu. Quando você chegou, você... É uma merda inexperiente. Aí você aprendeu a trollar. Não, eu já cheguei com o dom. Ah, é? É. Mas é isso, gente. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal, somos uma 4 milhões. E eu quero chegar a 4 milhões antes de 2020, porque diz o Pedro, quando ele chegou a 4 milhões, ele bateu 10. Então, que essa glória caia sobre mim também. Deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho, sai vídeo toda terça, quinta e domingo às sete horas da gente aqui no canal. E comenta ideias de vídeo, que eu tô sempre lendo, sempre trazendo pra nós, sempre deixando meu coraçãozinho. Se inscreve no Instagram, o Pedro tá chegando a 6 milhões. Faltam 200 ou 100 mil? Faltam... Acho que 200 mil. É. Eu não sou 400 mil. Não, você tá com 5,6 ou 5? 5,8, filho. Ele tá com 5,8, eu não sei. 5,8. E eu tô chegando a... Sério, sério. E eu tô chegando a 5,1. 5,1. Então vai lá seguir a gente no Instagram, que a gente tá sempre lá presente, sempre, sempre, sempre. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.